Juliana Bondi sofre com família por sensualidade, eles têm vergonha, em entrevista à Tangerina, Juliana Bondi confessa que ainda sofre muito preconceito por ganhar dinheiro com fotos e vídeos sensuais. Goiás News Notícias Semas de longa, vamos para a notícia. No YouTube, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Juliana Bondi é um sucesso na internet, por conta de seus conteúdos adultos e sensuais, com a grana que faz com a venda de fotos e vídeos, ela pôde construir casas para seus parentes e para si mesma, mas ainda assim sofre com preconceito e vergonha da família, por conta de seu trabalho na internet. Cantora do bonde do forró, ela nasceu no pequeno município de Barreiras, na Bahia. Juliana quebrou a internet quando lançou uma versão de Quem Vai Querer Me a Periquita, citando nomes de famosos e até políticos, como Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Religiosa, Juliana começou a carreira cantando na igreja e, por acaso do destino, enviou uma música para o bonde do forró na mesma época em que a banda buscava uma nova cantora. No Instagram, ela faz sucesso respondendo de forma ingênua a perguntas de admiradores com roupas curtas. Juliana, porém, afirma que não é um personagem. Passei muito tempo na internet tentando falar 100% correto, mas eu não falo. Eu falo errado, escrevo errado. Era desesperador para mim, eu ficava o dia todo gravando para sair um vídeo. Confessem, entrevista a Tangerina. Na pandemia, quando comecei a fazer lives, eu fiquei meu Deus, e agora, o povo vai saber que eu não falo tão certo assim. E meu produtor disse fala do jeito que você fala mesmo. Esses foram os meus primeiros vídeos que viralizaram. Ele ainda acrescenta que as pessoas normalmente ficam chocadas quando a conhecem, pessoalmente. Todo mundo que me conhece fica espantado que eu sou desse jeito mesmo. As pessoas falam que achavam que eu não era assim. Mas foi bom. Me libertou. Explica. Conta exclusiva de conteúdo adulto. Antes, Juliana Bond produzia conteúdo adulto para o WhatsApp, mediante pagamento de uma assinatura. Agora, ele abriu uma conta na Privaque, uma espécie de OnlyFans brasileiro, por meio do qual tem faturado bastante com fotos e vídeos sensuais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela. A outra é a loja Amazon. Link logo, abaixo da descrição. Boas compras. É aquela coisa, a necessidade faz o ladrão. Para quem é cantor, na pandemia as coisas ficaram ruins, e eu estava construindo a minha casa. São quatro casinhas no mesmo terreno para toda a minha família. Então eu pensei, vou ter que apelar ainda mais do que eu já apelo. Brinca cantora. Então eu desci um pouquinho mais. Seu conteúdo na Privaque inclui vídeos solos picantes e trocas de roupas no camarim. Mas, nada que envolva outras pessoas. Até que o pessoal está me respeitando bastante. Eu entrei com bastante medo, achando que os homens iam falar tantas coisas. Eles até falam umas besteiras, umas putareazinhas. Mas a gente exerce uma conversa bem legal por lá. Afirma. A parte ruim de tanta exposição, porém, é o assédio. Juliana confessa que já passou por situações muito difíceis e assustadoras e que, praticamente coleciona processos contra homens. Tim que achava que era meu namorado, descobriu meu endereço, falou para o porteiro que era meu namorado. Eu até liguei de vídeo para ele para explicar que eu nunca nem conversei com ele. Mas ele, ficou achando que tinha algo em me pressionando. Relembra. Além de sofrer ameaças, ela e sua família também foram assaltadas em um sítio. Dessa forma, ela recorre à igreja para tentar encontrar paz. Eu gosto de ir para a igreja. Tenho um pouco de medo de terapia. Porque tem pessoas que fazem e não conseguem parar. Mas tem vezes que tenho crises de ansiedade por causa disso. Medo de subir no palco e, alguém jogar alguma coisa. Por isso que as vezes eu me afasto um pouco das redes sociais. Declara. Vergonha para a família. Apesar de o dinheiro arrecadado com os conteúdos adultos na internet ser sua principal forma de renda e também o motivo pelo qual Juliana Bond conseguiu realizar o sonho de seus familiares. Ainda assim ela é repreendida por exibir o corpo nas redes sociais. Minha mãe ainda mora na cidade que eu nasci, que é pequena. Então sempre ficam comentando. Esses vídeos que eu faço, eu também não tenho orgulho, mas eles têm vergonha. Até hoje não é fácil não. Relata. Juliana ainda conta que recebe pedidos constantes da mãe para que ela não divulgue mais. Fotos sensuais. Eu falo. Mãe. Pelo amor de Deus. Deixa eu terminar de construir minha casa. Afirma. Como a cidade é pequena. Tudo se espalha muito rápido. Aí ela precisa ficar dando explicação sobre tudo. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Para se manter sano o mundo da internet, Juliana Bondi se agarra às suas metas pessoais e aconselha a quem quer trilhar o mesmo caminho. Não se preocupe com o que os outros falam. Feche os olhos e foque na meta. Tenho ideias. Inove sempre. E não tenho medo da exposições. Ensina. Eu sei que tudo que eu tenho é reflexo do que eu faço. Então temos que ter isso na cabeça e seguirmos até conseguirmos nossos objetivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho